olá pessoal esse vídeo é o resultado da composteira vocês vão gostar do que vão assistir vamos ao vídeo bem pessoal aqui é um vídeo da composteira é que a gente já está tirando um material decomposto já ele passou 60 dias aqui ou mais um pouquinho foi colocado aqui animais que morreram o resto de parto e a gente coloca com o mato por cima né um pouco de água e aí vai é passa o tempo normal da composição e aqui já pode ser botado com adubo já está botando ali adubo na manga você vê já levou um carrinho esses dois lugares aqui também já tem mais material também mas está decompondo é esperando o tempo certo de se levar para para adubo né e aí e aí e aí e aí e aí Então como vocês estão vendo, vira adubo, recorte em pequenos pedaços e vira um adubo normal para ser botado nas plantas e até um adubo de boa qualidade, observa aí, vira praticamente terra. Eu estou fazendo esse vídeo mostrando porque muitas pessoas têm dúvida sobre o que fazer com o material. Você tem uma criação e às vezes não sabe, vai enterrar e não é bom. Aqui a gente estava com muitos cachorros arrodeando a granja, aqui a gente vai enterrando e eles vão lá para desenterrar. E isso é problema para a gente. A gente faz a situação e mesmo se prejudicar nesse sentido. Então como vocês estão vendo, a gente está aqui fazendo a coleta já da composteira, depois de decomposta no caso. Mas não tem mau cheiro nenhum não. A gente está vendo aqui que praticamente se transformou em adubo, né? Todo o material. E aqui a gente coloca resto de parto, coloca algum pequeno animal que morre, alguma coisa. O que se pede é que a gente parte ele em pequenos pedaços. Justamente para a decomposição ser mais rápida, né? E você vai botando aquele material, vai botando capim em cima, como a gente fez aqui, né? Palha seca. E agora virou adubo. Isso aqui vai ser botado nos pés de manga que a gente tem aqui, olha. É adubo de excelente qualidade. Então vocês observam que o material, né? Está todo decomposto. Esse ambiente aqui, eu tenho um vídeo no canal que vocês observaram. Ele foi feito com três compartimentos. Então tem aquele lá que está limpando. Aqui tem o segundo também que já está indo a decomposição. E esse terceiro a gente está alimentando ele quando aparece algum material. Então, os três é justamente para reter esse tempo de decomposição, né? Se eu não ficar com um ambiente só. Então, sendo necessário, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar o link aí. E aí tem mais detalhes sobre essa construção da composteira. É um assunto que ambientalmente é correto, né? Você saber o que faz com carcaça, com resto de animal que morreu, com resto de parto. Então, tudo isso que a gente sabe que precisa ter um tratamento especial para que você não contamine em ambientes nem nada, né? E aqui a gente faz para mostrar justamente para que outras pessoas possam fazer também. Veja aí, olha. O piso aqui, como você está vendo, é piso de concreto. A gente fez, normalmente, não precisa ser um concreto grosso, porque praticamente não é muito usado, né? É só para conter o material, tá entendendo? A parede aqui, acho que ela tem 1,40m de altura. Tem essa área livre aqui, aberta. É bem simples. Decompôs tudo, praticamente. Isso aqui, originalmente, se faz com pó de serra. Mas a gente não tem o pó de serra e tinha que fazer. Então a gente usa aqui o capim, né? A grama ou a palha seca. E dá certo. E esse adubo, ele é de boa qualidade. Porque ele tem a palha seca, tem a parte da carcaça que desmanchou, né? Que é muita proteína. E vira adubo normal aqui, olha. Você vê, é quase como terra, tá vendo? O tempo que passou aqui foi em torno de 60 dias. E a gente... Colocou, né? O primeiro animal aqui. Agradeço a você que nos acompanha no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ajuda a gente a fazer mais vídeos. Mostrando um pouco da atividade de suíno. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.